Fala aí galera, mais um vídeo do canal do Rinka Gamer e hoje estamos de volta com mais um episódio de Resident Evil 7 E agora estamos tentando fugir da Marguerite, que não está muito fácil Essa mulher me dá nos nervos Eu não sei não, tá? Eu não sei não, tá? Olha, está vindo! Está vindo! E aí E aí E aí O que é isso? Aleluia! Agora será que consigo ir ali e pegar o que tem ali com a Gazoo? Chave do Corvo! Em algum lugar tem uma porta com chave do Corvo. Só não sei aonde. Ah, já lembrei onde tem a chave do Corvo. Opa! Oh, renegada! Aqui é a chave do Corvo! Que susto! Eu esqueci de você! Você fazer isso! Demonia! Eu dei esse susto! Senti um negócio na espinha! Ah, ela vai pular em cima de mim que eu sei! Tudo bem! Tudo bem, você pequena coxa! Vamos lá para o negócio! Isso é o que você ganha? O que vai passar por esse lugar? Você acha que você pode ir aqui e ir com a minha família? Você vai morrer nesta casa? E você vai gostar? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O velho é chata. Oh moço, estou ficando sem munição. Agora eu segurei tudo a um. Minha China! Quem você está se derrubando? Mais uma perfectly entre o rato. Minha China tem tudo. Minha China tem tudo. Minha China tem tudo. Uma coisa mais fácil do que está acontecendo com isso. Minha China tem tudo. Olha, mas Hã... Você tentou subir para o segundo andar de novo, não foi aí, achou que não ia matar. O que é isso? O que é isso? Eu acho que é isso. Obrigado. Você procurou a toda a casa? Não, ainda não. Eu ainda preciso ver o segundo andar de novo. Ok, veja. Conheça-me no tráiler se encontrar. Aqui eu não lembro mais nada, então eu fico meio nervoso de... Saiu... Tem que botar a lamparina dela ali, né? Mas eu não peguei a lamparina dela. Vem para cá, estou então. Como que eu vou abrir a porta sem a lamparina? Eu achei que ela tinha... Eu diria que ela tinha soltado a lamparina. Vou ter que descer lá para procurar. Ah, ela está aqui. Por que esse demônio não estaria aqui? Olha lá, viu? Era meio óbvio, né? Eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu vou... Opa... Vocês estão de brincadeira com a minha cara, na moral. Então... Estou... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só quero salvar o jogo. É isso, galera. Fim do vídeo. Curta, compartilhe e divulgue mais seus amigos. Não esqueça de se inscrever no canal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Valeu.